E a polícia já reforçou o efetivo para aumentar a fiscalização nas estradas e também nas cidades durante a Operação Carnaval, que vai até quarta-feira. A Operação Carnaval começou com o trabalho intenso da Polícia Militar Rodoviária. A rodovia Marechal Rondon, que faz parte do trajeto Capital Interior, recebe atenção maior. O efetivo é aplicado no terreno através de uma análise e um planejamento operacional. Então nós utilizamos referência de anos anteriores, nós utilizamos incidência, até a própria experiência do policial militar que está todo dia no trecho e verifica os problemas e aquilo que precisa ser aperfeiçoado. O índice de embriaguez ao volante aumenta durante o Carnaval. Antes das festas, mais de 13 mil testes de bafômetro já foram realizados em todas as rodovias do Estado. O efetivo da Polícia Militar Rodoviária foi reforçado com mais de mil policiais. O nosso foco principal é alocar o nosso policial militar, que normalmente fica nas atividades administrativas, muitas vezes aqueles que estão de folga, alocá-los no serviço operacional nesse período, para justamente poder oferecer maior segurança para o usuário. Todas as ações especiais das polícias são de caráter educativo e preventivo, principalmente nas estradas. O objetivo é garantir a segurança de todos os condutores e passageiros. As fiscalizações se estendem até a quarta-feira de cinzas. O nosso objetivo principal é que todos, no período do Carnaval, aproveitem o Carnaval de uma forma segura, de uma forma apropriada, de uma forma que, assim, é como a gente costuma falar, né? A melhor viagem é a viagem que a gente chega bem em casa, a viagem que a gente chega em segurança.